O técnico Tiago Nunes desembarcou na noite desta segunda-feira, no aeroporto Santos do Mono, Rio de Janeiro, para se apresentar ao Botafogo. O treinador falou rapidamente com a imprensa presente, e explicou porque aceitou o convite do Glorioso neste término da temporada 2023. Duas razões básicas. A primeira é que eu acredito muito nesse projeto, acredito que existem pessoas sérias envolvidas, um processo de gestão que eu me identifico. E segundo, porque a equipe é muito boa, muito competitiva, capaz, e eu tenho plena confiança que a gente pode buscar os resultados que todos aí almejam, que é ser campeão brasileiro. Você acredita no título do Médio? Senão eu estaria aqui. Tiago Nunes atendeu também pacientemente e sorridente aos torcedores do Botafogo, que estavam presentes. Ele estava acompanhado dos outros membros de sua comissão técnica, como o preparador físico Ed Carlos Soares. O novo treinador inicia os trabalhos junto ao elenco do Botafogo no feriado desta quarta-feira, quando o time se reapresenta após dois dias de folga. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.